Um homem foi preso após roubar uma residência ontem à noite na rua Salvador Minardi, em Cravinhos. Com a chegada dos policiais, ele tentou fugir com o carro e pertences da vítima, mas acabou capturado num posto da rodovia Anhanguera. O veículo foi devolvido à vítima e o assaltante encaminhado à central de polícia judiciária.